Oi meninas, olha eu aqui de novo. Hoje eu vim aqui dar uma dica pra vocês e ensinar também como eu fiz, tá? Olha, eu tava tão desatualizada, como eu só trabalho sapatinhos, né? Tênis, sandália, e os prendedores de chupetas são bem, assim, não saem com tanta frequência. Fim de semana eu vi a minha vizinha aqui com o neném dela e vi que a chupeta do neném dela era diferente. E eu peguei e perguntei pra ela, né, como que era esse modelo de chupeta. E ela até me deu uma aqui já, que ele já usou, né? Ela comprou outra. Então agora eu não sei falar muito bem dessa chupeta, mas essa é a chupeta do momento que tá agora. E aqui, meninas, se vocês perceberem, ele já não vem com aquela, com aquele, vamos dizer assim, tipo um anelzinho aqui, né? Uma argolinha aqui, que é onde a gente colocava, assim, no prendedor de chupeta, né? Assim. Aqui no canal eu já ensinei a fazer desse jeito aqui. Tem até essa baleinha, né? É, de aplique lá. E já ensinei aqui como que faz pra colocar isso aqui com ferro de solda. E aí a gente encaixava aqui. Agora aqui tá vindo assim. É, eu até fiz um vídeo no meu Instagram e uma seguidora falou que tem esse suporte pra comprar. Mas, meninas, quanto mais acessórios a gente for comprando, mais vai ficando mais caro o nosso produto, né? Então eu falei, bom, gente, vou ensinar um jeito lá que qualquer menina pode fazer, mesmo não tendo dinheiro pra comprar o suporte. Mas vou bolar um jeitinho aqui pra dar certo e pra poder tá fazendo pra essa chupeta também, né? Aí, meninas, é, segunda mamãe me disse que esse tamanho aqui é um tamanho padrão, entendeu? Pra chupetas. Ela já comprou um, já comprou outra, e esse tamanho aqui é padrão. Ela tem um suporte lá, que ele é tipo um silicone, aí ele vem e encaixa aqui. E aí vem aqui os enfeitezinhos. E aí ela tira, remove, pode trocar de chupeta, trocar esse suportezinho. Aí, meninas, ela me deu essa chupeta de modelo. Eu vim, elaborei esse modelinho aqui, né? Esse jeitinho aqui. É, fiz só um pedacinho, mas eu vou tá mostrando aqui nesse outro, ó, de leãozinho. Esse aplique também já tem no canal. Aí eu fiz aqui, já vou mostrar pra vocês. É, eu poderia tá fazendo somente correntinhas, certo? Sim, Yara, por que não faz só correntinhas? Acontece que, conforme a mamãe vai monoseando, tirando, colocando, tirando, colocando, sabemos que o crochê, ele tem a tendência de lacear. Se fizesse somente as correntinhas, poderia ser que iria lacear e iria sair com facilidade. Então, aqui eu bolei um jeitinho de que pode chegar de lacear um pouco o crochê, porém, não vai espichar tanto. Aqui dentro, meninas, eu coloquei lastex. Esse aqui, ó, lastex. Então, aqui, ó, quando a mamãe colocar aqui, ele vai espichar, vai ficar do tamanho, né? E toda vez que ela tirar e colocar, ele não vai deixar com que as correntinhas aqui, no caso, os pontos baixos que eu fiz, venham a lacear com o tempo. Então, ó, coloca aqui, né, o enfeitezinho com o bichinho pendurado. Quando ela for tirar pra trocar, ele não vai deixar com que laceie, tá certo, meninas? Então, eu tive essa ideia e agora eu vou estar mostrando pra vocês aqui, tá bom? E, meninas, eu já vou cortar um tamanho de lastex aqui, 10 centímetros pra mim tá trabalhando com, vamos dizer assim, facilidade, né? Cortei 10 centímetros de lastex, ó, eu tenho do branco e do preto. Então, meninas, o jeito de eu amarrar, vocês já sabem, né? Vou estar fazendo daquele jeito assim, ó, junto aqui as pontas, né? Vou dar, eu finjo que vou dar aquela laçadinha assim, assim, ó, né? Ó. E eu não vou apertar ainda, por quê? Eu vou medir aqui, eu quero aproximadamente ele espichado assim, ó, 2 centímetros e meio, sem espichar ele, tá, ó? Não é espichando ele, não. Normal, sem espichar, 2 centímetros e meio aproximadamente. Depois que eu conseguir colocar aqui 2 centímetros e meio, eu vou vir aqui, ó, e vou apertar esse nozinho. Tá vendo, ó? Então, ele é assim, ó, sem espichar, né? Eu quero 2 centímetros e meio aproximadamente. O meu já está aqui com 2 centímetros e meio. Então, agora eu vou aqui arrumar o nozinho e vou cortar. Isso aqui praticamente é como se fosse lá do sapatinho de lastex, né? Lá do sapatinho de lastex, ó. Agora, eu vou pegar aqui, vou deixar ele reservado aqui, ó. Vou pegar um meu bichinho aqui. Pra esse leãozinho aqui, ó, ainda não terminei, não fiz ainda o acabamento daqui de trás. Eu fiz o aplique de leãozinho e vim pegando aqui atrás essas laçadinhas pra fazer isso aqui. Fiz num total de 20... De 20? Um total de 63 carreiras, assim, tá? Ó, meninas, de preferência, quando vocês, ó, finalizar... Vamos fazendo assim, né? O crochê. Deixa essa pontinha aqui pro lado da tua mão esquerda. Tá certo? Pro lado da sua mão aqui esquerda. Pra quem é canhoto, vai ficar pro lado também do lado canhoto, creio eu, né? Eu não sei, eu só sei que tem que, quando você fizer a carreira, finalizar aqui, ó, aqui desse lado, tá? Tanto faz terminar dos dois lados, na verdade. Mas é que como eu sou muito perfeccionista, então eu preferi deixar pra esse lado aqui. Tá, meninas? Mas não vai ter alteração nenhuma, que se você fizer parando aqui e parando lá. Então, aí, aqui, meninas, quando eu chegar aqui, eu vou fazer num total de 22 correntinhas, tá? Eu vou fazer minhas 22 correntinhas aqui e volto. Fiz aqui as 22 correntinhas, tá? Vou vir aqui, ó, fiz as 22 correntinhas. Aí, eu virei assim e vim aqui e fiz aqui um ponto baixo, assim, ó. Um ponto baixo, tá? Aí, eu virei o trabalho com a linha para fora. Ou você pode virar com a linha para dentro, eu virei para fora, tá? É, agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar esse lastex e vou tá apoiando ele assim, ó. Vai pra lá, bichinho. Ele assim. Eu procurei deixar esse nozinho pra baixo, de preferência no cantinho, assim. Ó, e agora, eu vou passar o que aqui? Ponto baixo aqui dentro, ó. Ponto baixo. E vou prendendo o lastex aqui. Eu vou fazer no total de 22 pontos baixos aqui, tá? Eu vou contar o meu aqui. E quando eu tiver com os 22 pontos baixos aqui dentro dessas correntinhas. Tá vendo? Não tô enfiando dentro da correntinha. Tô pegando assim, ó. Tá? Quando eu tiver com os 22, eu volto aqui pra gente continuar. Bom, meninas, ó. Fiz aqui os 22 pontos baixos aqui dentro. Agora aqui, ó, eu não vou arrematar. Eu vou passar ponto baixo aqui assim, ó. Tá vendo? Agora, ó. E vou prendendo o lastex aqui também, ó. E aqui no último. Né? Pronto. Aí, agora, eu vou cortar minha linha e vou fazer o meu arremate aqui. Tá? Vou arrematar ele aqui. E já volto pra gente continuar. Prontinho, meninas. Arrematei aqui. Tá, ó. Aí, agora, ó. Já tá aqui dentro o lastex. Você pode ver que ele vai ficar meio torcidinho assim, mas é normal. É por causa do lastex. Vou tá colocando aqui pra vocês verem. Bom, meninas. Aí, aqui, coloco, né? E vai ficar desse jeitinho aqui. Ó. Ó. A dica que eu dou. A dica que eu dou aqui, né? Quando a cliente encomendar o prendedor de chupeta, aí você pergunta pra ela se ela já comprou a chupeta, né? Se ela comprou desse modelo novo ou daquele outro modelo que tenha a alcinha. Às vezes, ela já tem o adaptador, né? Que daí consegue colocar esse aqui embaixo. Mas aí, Yara, qual é o melhor? Melhor é você dialogar com a sua cliente. Perguntar qual é o prendedor de chupeta que ela tem. Como é que tem pra facilitar na hora de você vender, né? E dá pra fazer só assim, porque daí a mamãe vai lá, encaixa, né? Passa o bichinho aqui dentro ou passa a chupeta lá. Geralmente, esses apliques, como a gente coloca o bico de pato atrás, ele acaba ficando um pouquinho difícil de passar aqui, né? Quando vai passar pra pôr a chupeta. Acaba ficando um pouquinho mais difícil. Tem meninas que falam que só faz assim. Mas, aí vai de você conversar com a sua cliente, entendeu? Ter um diálogo com ela pra ver qual é o bico que ela tem lá pra atender a necessidade dela. Tá certo, meninas? Então, ó. Essa é a dica que eu vim mostrar aqui desse prendedor de chupeta. Assim que eu fiz, né? Esse aqui eu, inclusive, vou até dar de presente pro bebezinho. Que era o dono dessa chupeta que eu vim aqui. E é isso, meninas. Caso vocês têm algum outro tipo de opinião, assim, em relação a esse modelo, Prod tá deixando aqui nos comentários, tá? Que eu gosto de ler os comentários. Se você gostou também dessa dica, diz aí pra mim se você gostou. Vai dar certo se não deu certo pra vocês, entendeu? É o melhor jeito que eu achei pra qualquer uma de vocês, minhas meninas, conseguir fazer, né? Um prendedor de chupeta pra esse novo modelo de chupeta aqui que tá saindo agora. Certo, meninas? Então, já tem esse aplique de leãozinho no canal. Já tem esse aplique de baleinha. Já tem eu mostrando como eu coloco esse botão de pressão aqui, utilizando o ferro de solda, né? Então, é bem facinho de fazer esse novo modelo aqui agora de prendedor de chupeta. Tá certo, meninas? Então, um beijão. Fiquem todas com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.